Me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito piada Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descontrolado Sabe, me perdoe, me perdoe, me perdoe Sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado